Resiliência é a capacidade de retornar à forma original depois de passar por mudanças e obstáculos. O programa SC Resiliente vem para incentivar a cultura de resiliência em relação aos desastres que acontecem em todo o estado, buscando atuação municipal de forma prática e participativa, além de trabalhar para redução de risco e de desastre. A ação é uma parceria da Defesa Civil de Santa Catarina, da Administração Municipal de Criciúma e ainda da Defesa Civil do município. O coordenador municipal da Defesa Civil, o Johnny Pereira de Borba, explicou como o programa irá funcionar. SC Resiliente é um programa do estado de Santa Catarina, a Defesa Civil, em qual vem o encontro de reestruturação das defesas civis dos municípios. Quer trabalhar mais fortemente a parte de prevenção e projetos estruturais e não estruturais dentro dos próprios municípios, onde a gente conhece os maiores problemas, onde a gente atua diretamente na operacionalização da Defesa Civil dentro dos municípios. E até 2021, tem muito caminho para percorrer a Defesa Civil de Criciúma? Criciúma já é bem avançada, ela é entre as cinco primeiras do estado de Santa Catarina como destaque em defesa civil nos últimos anos. Então, Criciúma não terá uma dificuldade muito grande, porque a gente tem uma equipe já preparada, capacitada, e realmente já trabalha dentro dos parâmetros da defesa civil do estado de Santa Catarina, com agentes concursados que realmente trabalham na área de defesa civil e trabalham 24 horas. Hoje, a questão do resiliente, os municípios de Santa Catarina podem adentrar esse programa ou é quem quer? O estado de Santa Catarina abriu o programa para todos os municípios do estado de Santa Catarina. Então, todos os municípios podem aderir ao programa e estar vinculados a esse programa, e poder receber recursos públicos, privados e financeiros através de bancos privados, fazer financiamentos, mas também aqueles municípios que não aderiram e não participarão do programa. Isso fica livre. Para Criciúma até 2021, já conhece o planejamento hoje, no caso? Exatamente. O governo do município de Criciúma trabalha muito na parte de prevenção. O nosso governo trabalhou nos últimos dois anos isso, vem trabalhando com a defesa civil em conjunto, com outras secretarias, e o nosso prefeito é muito taxativo em levar para a sociedade o bem comum, levar mais proteção, levar mais segurança para a comunidade e dar uma resposta mais avançada para o município de Criciúma. Então, de encontro com isso, com o pensamento do poder executivo, a gente vem aderindo ao programa e ser resiliente para transformar Criciúma em muito mais resiliente e mais forte para reagir em situações de emergência e desastres. Para a defesa civil, estar nesse programa fica mais fácil de trabalhar? Exatamente. Então, a gente consegue trabalhar melhor alguns projetos dentro do município. Há recursos disponíveis para esses projetos. Criciúma é uma cidade que vem em inter-evolução nos últimos anos. A gente tem agora algumas obras que estão acontecendo dentro de Criciúma e podem melhorar, principalmente o nosso canal auxiliar, que a quarta etapa, quinta etapa, podem ser avançados, podem ser feitos, diminuir cheias, enchentes dentro do município de Criciúma. O desastreamento do rio Sangão, que o Sangão sofre muito, Vila Francesa, a gente pode fazer projetos para fazer essa limpeza, esse desastreamento. Limpeza de bocas de lobos, nós podemos fazer também várias ações estruturantes, como córregos, retirar pessoas de áreas de risco, projetos ambientais, projetos na área de mobilidade urbana. Tudo isso abrange o processo de SC Resiliente, que é adesão a esse projeto que se inicia no ano de 2020.